Esse vídeo tem o oferecimento da loja Very Hard Games. Um ano de Xbox Game Pass em 12 vezes de 28,74 e jogos de Xbox em até 3 vezes sem juros. Link tá na descrição desse vídeo. Quantas vezes eu anunciei pra vocês que o fim da Xbox Live Gold estava perto. Pois é, agora é oficial. E a Microsoft já confirmou e hoje a gente vai conhecer o novo serviço que entra pra substituir. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde e semana abençoada pra vocês. Fala comigo, ralezeiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Por enquanto, consegui arrumar o problema da câmera e tô aqui de volta pra vocês. Mas é o seguinte, ó. Hoje a gente vai começar falando sobre o principal assunto do dia que acabou de sair, que é a chegada do novo serviço do Xbox Game Pass e o fim da Xbox Live Gold. Antes, você que tá me assistindo aí, ó. Muita gente, como eu falo todo dia, tá se desinscrevendo do canal. Então eu queria que você confirmasse se você é inscrito e deixasse o like. É isso que mantém o blog ralé ativo até hoje, tá? Bora pra notícia do dia e vamos falar sobre Xbox Game Pass Core. Pois é, galera. Agora esse é o novo serviço oficial do Xbox. E, ó, você que reclamava que é Xbox Live Gold, todo mês aí, ó, os Games with Gold tava ruim. Agora que você vai reclamar mais ainda ou melhor. Nem vai precisar reclamar porque não vai ter jogo chegando pra você. Bora entender como é que vai ser isso. Se liga aí. Pois é, senhoras e senhores, a assinatura do Xbox Game Pass tem evoluído bastante, tá? E a Microsoft anunciou oficialmente o serviço que vem pra substituir a Xbox Live Gold, tá, galera? Pois é, você sabe que a Xbox Game Pass tinha diferentes níveis, né? Como Ultimate, Friends and Family, pois é. E agora foi confirmada a chegada do novo modelo. A partir desse momento, a Xbox Game Pass Core já é uma realidade, tá? Mas ainda não chegou. Está próxima, ok? Como a Microsoft acaba de confirmar através de um comunicado no Xbox Wire. Pois é, galera. Há algum tempo, né, eu já venho falando pra vocês aí que várias vozes da indústria falam sobre a possibilidade da Xbox Live Gold dar lugar a uma nova assinatura que se integra ao Xbox Game Pass. Bom, esse é precisamente o Xbox Game Pass Core que vocês estão vendo aí de fundo. O trailer, inclusive, o serviço que vai chegar dia 14 de setembro é definido pela Microsoft como uma evolução da Xbox Live Gold e do Game Pass. Já que combinaram aí, ó, jogos... vai combinar, né? Jogos online com uma pequena seleção de jogos que fazem parte do catálogo do serviço. E a Microsoft confirmou que no momento do lançamento do serviço, o Xbox Game Pass Core vai ter uma seleção de 25 jogos que fazem parte do catálogo do Xbox Game Pass, tá? Entre os quais a gente vai encontrar alguns títulos como Gear 5, Hellblade, Senua's Sacrifice, Grounded, Elder Scrolls, por exemplo, dentre outros. E tal como acontece com o serviço original, haverá novos títulos que vão se juntar a ele, embora de forma mais reduzida, entre duas ou três vezes por ano. E os preços do Xbox Game Pass Core, galera, são esses daí, ó. R$9,99 aqui no Brasil, me parece que vai ser de R$39, tá, galera? Parece que vai ser de R$39, e nesse plano mais básico, a gente vai ter multiplayer online no console, catálogo de 25 jogos, né, dos melhores títulos do Xbox, e alguns descontos pra membros. Só pra um efeito de comparação, o Xbox Game Pass Ultimate, eu tô passando a tabela lá de fora, tá? Tem aí centenas de títulos, novos jogos no Day One, descontos aí pra membros, tá? Multiplayer no console, e também nós temos o acesso ao EA Play, tá, galera? Então, resumidamente, Xbox Live Gold dá lugar ao Xbox Game Pass Core, tá? Do lado, pra vocês terem ideia, nós temos aí os preços do plano console, que aumenta um dólar, e tem aí, ó, centenas de jogos pro console, novos jogos Day One, e também nós temos descontos pra membro. E se você tiver, por exemplo, uma assinatura do Xbox Live Gold? No caso de você ter uma assinatura do Xbox Live Gold ativa, foi confirmado que ela vai se tornar automaticamente o Xbox Game Pass Core, tá? Portanto, você vai ter o mesmo tempo de assinatura que tinha no Xbox Live Gold, e foi confirmado que todos os jogos, né, que foram resgatados graças aos games with gold, tanto no Xbox One quanto no 360, vão permanecer na sua biblioteca permanentemente, tá? Qual que é a vantagem disso? Pra galera que assina só Xbox Live Gold, você vai ter aí a chegada de mais 25 títulos pra vocês, né? Vão ter também aí o online, que já existia, e alguns descontos que também já existiam. Por isso, pra mim, senhoras e senhores, o mais interessante a ser assinado é o Xbox Game Pass Ultimate. Agora responde aí pra mim, vocês acham que foi uma boa jogada da Xbox? No final das contas, né, galera? Vocês ganharam acesso aí a alguns jogos, os principais jogos da Xbox Game Pass, por exemplo, não vão ter jogo Day One, mas tem títulos aí clássicos do Xbox que vão ter dentro dessa assinatura, porém me parece que no decorrer do ano vão entrar novos títulos na Xbox Game Pass Core, tá? Mas volto a falar pra vocês que o mais rentável, mais interessante, custo-benefício melhor, é o Xbox Game Pass Ultimate. Agora você que tá me assistindo aí do outro lado, o que vocês acharam dessa notícia e qual plano você acha que é o mais interessante? Pro seu bolso e, de certa forma, no geral? Pra mim, o Xbox Game Pass Ultimate. E não adianta só falar pra vocês, eu tenho que mostrar essa bateria aqui, ó, do meu kit Play and Chart que eu anuncio todo dia pra vocês, que já vendeu mais de 3 mil unidades, tem salvado o meu dia a dia, com mais de 20 horas de jogatina. Então aqui em casa não tem mais pilha não, a gente usa esse kit, cara, vocês não tem noção do tamanho desse cabo aqui, são 3 metros de cabo pra você carregar enquanto joga, ó. Pra você comprar o meu kit Play and Chart, o link tá na descrição desse vídeo, corre lá.